É uma silveira atrás da outra É que divide sua boca, sua boca Dá o que você vê em todo instante E não quer ser amante A rocha, a rocha, amor A rocha, a rocha, a rocha Vou recolar um pouco sem você levar Consigo mais do que vamos fazer assim Melhor não me curtirar porque morro de medo E te perdoar Vamos falar com mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Sempre com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu falo Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Sempre com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu falo Ela não daria um real Mas você vai só Se me abre E trazemos ao reino E trazemos ao reino E trazemos ao reino